Olha, agora ela tá arregando aqui as plantinhas dela, virou velhinha das plantas. E eu tô esperando aqui, tu disse que ia trazer pra mim, tu disse que ia trazer pra mim uma planta pra me botar nessa aí, bem aqui que morreu, cadê a planta? Mas se eu trazer essa lá, eu ia cuidar, porque a que tava aí morreu, né? Minha irmã, mas eu tô cuidando aí, ó, vai buscar a minha irmã lá, que preguiça, minha irmã. Eu tô com tanto cuidado que eu tenho nas minhas plantas. Toda pessoa quando vai ficando velha, começa a cuidar de planta. Se você passou dos 30 e começa a plantar canteiro, de cebola, começa a cuidar de planta, pode ter certeza que você está ficando velha. Então, passou dos 30 e começou a cuidar de planta, tá velha, minha irmã. Ai, meu Deus. Tocou. Uma bonitinha. Não vai afogar elas. Essa aqui tá mais bonitinha que tá. As outras nem não estão prestando, não. Só essa daqui, tá melhorzinho. Eu não sei por que que a minha planta é assim, que eu pude tão direitinho nas minhas plantas. Eu não sei por que que aquela outra morreu. Eu comprei, mulher, essa daqui. Acho que a senhora foi afogar elas de tanto molhar. Foi nada. Ai, não consegui nem relaxar há muito tempo. Essa dieta não tá adiantando, não. Tem meu bucho? Gente do céu, tem o bucho. Pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer a dieta do bucho? Ai, certeza. Pronto, agora já regou. Tá aí, agora elas vão ficar aí bonitinhas. Agora vamos banhar, né, minha filha? Vem aí, ó. Tchau. 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 Obrigado.